O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim Cada sonho teu me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que apresso, passo, passas por mim E o silêncio teu me pede pra voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar Que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço Esqueço de amar Em que espelho teu Sou eu que vou estar Ao te ver sorrindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar Mais leve que nenhum adeus pode apagar Mais leve que o ar Muito obrigado 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 Obrigado.